Belo conjunto, deixa eu tirar esse cara daqui, 357, ele vai abrir mão do 357, ó, certo Mas não vou abrir mão da Inline não, vou só deixar ela de backup E aí vou pegar aqui a nossa querida .17 Assim que eu encontrei ela nesse meio aqui, que a gente tem aqui Elite Acompanhe o Pietro Fala Pietro, estou te escutando agora Já que o Alex disse que eu sou ser vergonha, eu vou sair da sala Não, não vou mais ficar Eita, o Cabo está envergonhado mesmo Eu falo, ele me manda, ele até me parou de mandar mensagem no celular Hum, vocês estão de mal, né? Não Pronto Pronto Deu de levar mais coisa do que eu pensava aqui, foi muito Pronto Duas caixas da 17, né? Levar ali Ainda deu de ajustar a pistola fumacenta pro backup Tem kit de vida, kit de viagem, tudo que tem direito Deixa eu só continuar aqui Que eu vou mudar o purguento aqui Que é o purguento pra buscar as lebras Ahn... Eu marquei um sítico ali na frente, daqui a pouco a gente encontra esse bicho E aqui a ponto 17 E aqui a fumaça ainda aqui É uma questão básica do backup, tá? Tinha espaço ainda pra levar esse bicho Por isso ele está juntando Agora eu sei Agora eu sei porque corra 17 Eu não completei as caixas de munição Da... É... Tem 21 munição ainda da R1 Mas beleza É suficiente que eu caça Depois eu dou um retiro e pego mais munição Vamo ver que o Doc nos apresenta Por essas bandas aqui Que nós vamos derrubar pelo menos tudo Já marquei aquele sítico Chamou os cabritos pra cá Tem muita atividade aqui, ó Olha o tanto de raça aqui, ó Aqui é dos cabritos Cabrito falado, cabrito avistado, focalizado E tá marcado Vamo lá Vamo que vamo Fala galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera E nós derrubamos o Elite R8 aqui Pra cima da cabrita Mas não sei não Mas não sei não Acertei o pé do pescoço da bicha Ela saiu correndo Vamos ver o que deu Tem uma cítica marcada Tem uma cabrita com lá Mas é um cabrita dessa vez Não caprichar mais né Olha lá Intestino ali Homoplata Olha o cato traseiro ali Olha lá a outra que eu atirei lá Mas se ele tivesse falado Olha lá Caiu Deitou ali Rapaz Dá o que me presenteou Com dois pisão aqui Um Dois macho grande Ou mais um Vou averiguar Mais averiguar Mapa de White R8 Tem uns históricos positivos aqui Xala fala dos equipamentos aí Cabo O que tu definiu aí No final das contas E qual que é a intenção da caçada Mas moço Peguei a R$45,70 A R$17 A R$17 E a R$35,70 Se aparecer uma raposinha Nós derruba Mas a R$17 já derruba a raposa Cabo Cadê a arma principal Para os cabritos Eu confundo as balas moço Não Mas tu avisa que nós te ajudamos Eu não quero Eu quero tentar achar só esse coelho Por enquanto Ai moço Ai ai O homem está assustado Por causa do orelhudo Cadê tu então Vamos marcar para tu O coelho para tu caçar Cadê o Henrique Não Vem para cá Vem para cá Caça esse coelho para cá Tu viu a trilha que eu mandei Que eu marquei Caça ele por ali Tu dá uma atenção No buraco Cadê a porra do buraco Vou pegar esse lado aí O bicho para ali O bicho para cá Subindo a encosta Tem um buraco Aqui ó Dá uma olhada Nesse buraco Bem aqui Eu vou subir daqui para lá Tentando te ajudar A desgrama dos cabritos A gente está morrendo Com a porra da R$17 Não Ô vida difícil Vai que fez cair Ou filho de quem Com R8 Outro cabrito Está ali ainda Capengando Ia demorar Não sei quanto tempo Para cair Mas não tem esse tempo Todo vai ficar Tem que atirar o bicho Tem que cair Né Doc Né Doc Se não Não tem graça Piazinho Está na competição Da Lebre Não Está na competição Não Piazinho Bem vindo aí Estamos fazendo Kill de R8 Vamos empurrar Mil abates Nessa bicha Agora Vamos no rambito Falta muito Os abates Falta Falta para mais Não sei quanto Mas eu já olho Deu intestino Eita Amor 202 O bicho Mo Chará Isso é um High score Ou não é Chará Conta para nós De tirar retrato De tirar retrato E empaiar O bicho Empaiar É uma boa ideia Eu não tenho Esses bichos empaiados Não Eu estou juntando Eles tudinho Galera Olha aí Pensa numa galhada Bonita E olha que o Chará Manja de chifre Quando ele fala Que é graúdo Não é brincadeira Olha aí Mais um High score Para vocês Cara Um belo De um cabrito Está vendo E o R8 Não está querendo Dar conta Do bicho Deu intestino Não vai empaiar Esse bicho Com o ENS Que sai mais barato É 2 mili GEN Da Quad Nós compramos Um bocado de coisa Com esse negócio Vamos lá Chará Tuas considerações Seguir a lista Do Discord Abrir a caçada Com o High Score Vale ou não vale a pena Vim para o IT High moço Mas moço Fazia tempo Que eu estava procurando Um desses aí Para botar na minha casinha Também Uma guarda dessa Eles vêm Senhores Boa noite Boa noite Companheiro aniquilador Boa noite Chifrudo Olha ele aí Boa aniquilador Ué Não está fazendo efeito Não O que está acontecendo Com essas munições Moço Eu estou atirando Na Na tranqueira Da raposa A raposa está de boa Sério Você não tinha trocado Com a munição De Depois Aí apareceu A outra raposa Eu atirei Está aqui Eu conferi HMRHV Antes de atirar Que eu estou atirando Ela está andando Nem doeu Nem acertou Nem acertou Olha lá Duas raposas Consegui abater Ela Alex Ela deu o corpo Olha lá Sai até aí Olha a outra lá Droga Tem uns galhos Na minha frente Aqui Não me dão Sossego Pegue A canha Atora Esses bichos Relaxa Que agora O cabrito Está se metendo A bicha Apareceu Para quem Acostumado Atirar Igual A gente Com a precisão Tem a ponto Dezessete Desse estilo Aqui É Esquisito Entendeu O ponto Forte Da Dezessete É a precisão Então Já atira Com a dezessete Com aquela Certeza Vamos por assim Dizer Com aquela Confiança De que vai Acertar Tinha cinco Carneiro Ali Eu matei Aquilo é o que se espera De um tiro Da dezessete Caiu duas Das três Raposa Aí eu gostei Do cabrito Doc Sai do meio Aí filha Olha o tamanho Daquele cabrito Galera O cabrito High score Dezessete Dezessete O cabrito Olha lá Rapaz O segundo Cabrito Da caçada Tem chance Dezessete 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 Cara Tem chance De pintar Um high score Vamos que vamos Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz Como diz o Elite, estou fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera E vocês estão ligados que nós derrubamos, 27 abaixo do Elite, 15 do Rufino, 22 do Piazinho 4 do Pio ali, 1 do Humberto e 2 do Alexandre aqui E há bichos ainda no mapa, como vocês viram Tenho 2 abaixo Então, Piazinho, já fala aí, quanto que tu acha que vai dar o bicho? Eu já tinha apertado aqui para rodar a vinheta Quanto que tu acha que dá o cabritozinho? Sem ver o animal, eu acho que dá 207 207, né? Esse é o segundo maiorzinho aí da caçada, tá? O segundo cabrito Porque já pintou todos os animais, cara Bastante quilo, bastante resultado Você já tem um high score ali na raposa top ranking, né? Deu 17, a raposinha mais de 17 reais Show de bola Xará, quanto que dá esse bicho, Xará? Vamos chutar os 212, moço Eu acho que esse bicho não passa os 210 não, tá? Mas ele... Por quê? Não, a score dele não passa os 210 Acho que os maiores, 209, alguma coisa O Cítica aqui vai até 113 Mas o cabrito não vai ali muito É em torno de 110, do 210 Olha, ele tem um cabrito aqui Bem bonito também, a galhada dele Boa sorte, câmera Deixa o Marcos Rufino ver aí quanto que dá esse bicho, Marcos 170, 215 209 209 209 Humberto, quanto que dá esse bicho, Humberto? 208 208 208 E o Marvado, que é um cabra aí, que manja muito aí Ah, pra não ser muito exagerado, vamos pôr uns 204 aí, 205 206 Quanto é que deu aquele teu de antes? 202 202 Mas não focalizei não, na verdade eu focalizei Só que eu não olhei o número, não era a saída da caçada Ele deu 202 Então vamos chutar os 206, gente, então vamos botar um high score logo de uma vez É que seja melhor que o outro, né? Não sei quanto dá, vou confirmar os raposinhos aqui E vamos lá ver o disparo no bicho, raposinho de 2.2 kg E aí apareceu o bichão trotando O Elite, mais um cabrito que não tá dando pra confirmar? Ah, Piazinho, quando é assim não tem... Não, por isso eu saí da sala e conectar de novo, cara. E era jeito de rar a história, o Elite. Pô, o Xará... Mas se ele sair da sala, ele perde esse bicho, hein? Então, mas ele já perdeu porque o Xará já tentou coletar outro. Não, é outro Elite. Eu bati dois agora aqui e não consigo, moço. Não consigo coletar. Cara, esse mapa é complicado. Você vai fazer 13.300. Não, esse aqui tinha hits e highscore. Marca X aí, faz uma sprint aí. Que eu já subo aí, cara. Porque aqui até então tá normal, né? Mas já passei raiva nesse mapa também, né? Que vai chegando nos 30 abaixo. Onde é que tá o hale aí, Piu? Tá marcado no... Eu marquei com um X e um ponto vermelho. Deixa eu limpar aqui o que eu marquei. E daí já limpa. Ah, o Piazinho tá ali. Ó, o Pio Marvado. Marcos, cadê tu, Xará? Aqui. Xará tá na saída do vale, na outra saída. Tu vai ter que atravessar o rio aí. Ô, bicho burralho. Tu tá do outro lado lá. Tu já viu, Xará? Já vi lá. Então, tá do outro lado do rio, do outro lado da montanha. Eu recomendo seguir pelo lado direito aí do vale, né? Sobe o vale. Aí, moço. Mais uma... Mais uma raposa preta? Viu, ó. Tem bastante, cara. Boa sorte aí. Eu tô chegando. Ou ele disse a te dizer que esse bicho aqui era high score. Mas, moço, printa esse bicho. Eu já subo aí, cara. Deixa o pessoal verificar o cabrito nosso aqui. Deu cor. Elite. Fala, companheiro. Confere aí, se não perdeu nada. Não, tá tudo certo. Eu achei, inclusive, uma das bandas ali. De alguém. Oi, ali. Oi, cara. Mandei lá no score. Olha se aquele bicho não high score. Calma aí, calma. Se acalma, se eu tô seguindo... O outro que tá ferido aqui, que deu o corpo, ele deve cair. Chamou a raposinha aqui. Eu mandei o furguê porque ele não tava fazendo nada. Ó, esse marcou até 115 quilos, cara. Além dele ser grande, o peso dele é muito legal, cara. Deixa eu trazer aqui pra galera o... O tamanho do riado ali, ó. Cara, o chico é bem legal, ó. Deu a volta e tudo aqui, ó. Bacana, bacana isso, bicho. Boa sorte aí. Vou tentar subir aí pra coletar esse... Aham. Esse animal. É que eu acho que já é bastante tempo de sala, né, Eli? Quando vai aumentando o tempo na sala, começam essas palhaçadas. Mas tá ali, galera, ó. Ó o cabrito abatido ali. Vamos lá ver qual que é a verdade. 170, 215. Já temos um de 202 coletado. Que esse seja de 203, tá? Tem a raposinha chamando ali. Eu mandei o porguinho entrar atrás. Mas ele que achou ali. Achei a atividade. Mas deixa ele lá, cara. Vamos coletar o cabritão ali. E a gente... Esse bicho é bonito demais, mano. A galhada dele, ó. Tá com a ponta pra frente aqui, ó. 111 quilos, cara. É um peso muito legal. Gente, mais um. Mais um cabrito aí. E Pio Marvaro acertou na veia, cara. Olha isso. Bom demais. Dois high score pra vocês aí, ó. Na mesma caçada. Dois confirmados aí do Elite. Mais um do companheiro Piazinho. E dá uma olhada, cara. Que bicho chifrudo, moço. Não sei se dá de nós fazer aquelas poses. Hum, essa pose ele ficou meio assim. Essa outra aqui. O cabra tá... É... Não sei não. Rapaz, pensa em umas poses mal feitas do Elite. Ah, que tal essa? Essa aqui faz sentido. Só vê aí. Aê, garoto. Agora uma foto decente aí, tá? Aí, ó. Pronto. Eu acho que tá um pouco melhor. Vamos fazer isso. E vamos aceitar o retrato. E vamos taxidermizar esse bicho. É... É... Isso aí, galera. É isso aí. Mais um high score pra vocês. Tá fazendo nada? Então, um high score pra essa galera aí, ó. Quer saber como, galera? De urbanos bicho. 30 batos do Elite confirmado, tá? Pelo menos isso. Suas considerações, Piazinho? Por mais um high score na caçada. Tu que é recordista aí, né? Top rank aí na raposa. Primeira página da raposa aí. Ah, essa caçada tá muito fácil de achar high score. Não é possível. Mas tá boa, a caçada tá ótima. Muito bicho bonito. Muito bicho grande. Show de bola. Charato, as tuas considerações que high score é com nós mesmo. Tá ligado, né, cara? Mas, moço. Só os parabéns, moço. Dois high score numa caçada. Bom demais, mano. Dois do Elite, né? Se confirmar aí o grande troféu. Nem esse do Elite, que ele não dá top rank esse bicho. É um high score, é um animal bem grande. Mas, na verdade, ganhou uma competição com esse animal. Mas não é a primeira página de rank lá, igual do Piazinho, né, cara? Mas show de bola, cara. Humberto, suas considerações desse cabritão, Humberto? Quanto bicho tá grande e melhor? 204, cara. 204 de score aí o cabritão. Show de bola. Companheiro Rufino, suas considerações, meu amigo. Mais um high score aí. Rapaz, essa caçada deu boa. 3 high score. Contando com o Piazinho. Bacana, né? E o companheiro Pio Marvado ali, que foi na veia do carneiro, rapaz. Vai ser bom de carneiro assim pra lá, hein, Pio? Tuas considerações aí, cabra. Show de bola, rapaz. Olha, quando você falou essa pontuação aí, eu falei, ah, vai dar... É 204, 205. Rapaz, não tem como fugir disso. Você viu o peso do bicho, cara? 111. Esses cabritos são bem leves, né? Quando você pega um do peso de 110 ali pra mais, então é um peso excelente pra esse bicho. É, isso aí, galera. Pode falar, Pio. Não, é isso aí. Só queria complementar. É o peso dele também ajuda, né? Alguém perdeu um carneiro? Vai coletando aí. Vai coletando que de repente tem mesmo. O Piazinho derrubou os carneiros e não conseguiu coletar. Então, vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Use e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera!